A ferramenta que vamos abordar neste vídeo da extensão 1001 BitTools para o SketchUp É uma ferramenta que apesar de não ser daquelas ferramentas do UAU poderosas para trabalhar no SketchUp Tem no entanto a sua utilidade em determinadas situações Como por exemplo obter pontos de referência numa face de um objeto Que eu vou utilizar esta face que aqui está Para desenharmos determinado tipo de linhas ou outro tipo de entidades Tendo com base esses pontos de referência Eu vou começar por selecionar a ferramenta Ela não tem um nome específico Portanto é este ícone que é que está Portanto na toolbar da 1001 BitTools Portanto eu vou selecionar aqui E eu pede-me inicialmente para selecionar uma face Portanto é a face que nos vai sair de referência Vamos selecionar esta E depois um ponto de referência Eu vou indicar este ponto aqui E a partir daqui eu vou definir para a direita ou para a esquerda A distância a que vai estar o próximo ponto desse ponto de referência Eu vou pôr 1 metro 1, enter E se repararem Ele agora restringe-me o desenho nesta face na vertical Ele não está a desenhar rigorosamente nada Apenas definiu-me uma distância daquele ponto até aqui de 1 metro Eu agora faço 2, enter E o que ele faz basicamente é atribuir-me um ponto ali Portanto eu com este ponto posso por exemplo Iniciar uma linha com uma determinada distância Portanto posso utilizar para referência para desenhar outras figuras Vamos a utilizar a mesma ferramenta Vamos selecionar a face Selecionar o ponto de referência E agora eu quero para este lado 1 metro Faz um enter E em vez de alinhar na vertical Eu quero colocar ao mesmo nível daquele Para isso basta-me colocar lá o professor E clicar e cá está Então aquele ponto definido Do mesmo modo Vamos selecionar aqui Selecionar este ponto Como ponto Essa face, peço desculpa Agora o ponto de referência E agora em vez de movermos da esquerda para a direita Vamos selecionar este ponto E eu quero definir na vertical Um ponto com outro metro Um enter E cá tenho um terceiro ponto Do mesmo modo Se eu não quiser colocar medidas Mas tiver outras referências Eu posso utilizá-las Por exemplo Vou clicar na ferramenta Seleciono esta face Seleciono este ponto com ponto de referência Ele agora cá está Vai-me colocar O cursor à esquerda ou à direita Na horizontal E vou buscar este alinhamento E em altimetria Também vou buscar este alinhamento E obtenho aquele ponto Onde cá está A partir deste momento Então Para desenhar um retângulo Basta-me Unir estes quatro pontos E posso Utilizá-los Como assim O desejar Outro exemplo Vamos buscar Aqui um ponto Que está na continuidade Desta linha Com esta Portanto Vou selecionar Esta face Seleciono este ponto Como na horizontal Eu quero este alinhamento Basta-me clicar aqui E agora na vertical Eu quero aquele E cá está Então O ponto de referência Naquele local Basta-me Desta料 Eu quero Tchau, tchau.